O rapaz foi preso hoje na área central aqui de Londrina, acusado de um roubo, ele foi detido por populares. O acusado levou a pior ao tentar roubar o celular de uma mulher no centro. A vítima, que já treinou jiu-jitsu e maitai, deu uma surra no homem. Depois de apanhar, Bruno Cerqueira de Pontes, de 33 anos, ficou feliz ao ver a viatura da PM e nem hesitou em entrar no camburão. Agora, por volta das 16 horas na Rua Bahia, um homem covarde, como sempre, como todo ladrão que tem e procura suas vítimas, sempre mulheres, naquela falsa visão de que é o sexo frágil, acabou levando a pior. Ele deu voz de roubo para duas senhoras que estavam ali transitando e essas duas mulheres não eram nada mais, nada menos que lutadoras de jiu-jitsu e de maitai. Deram uma surra nesse homem que ele perdeu o rumo de casa. Seguraram ele até a chegada da polícia militar. Esse homem, após checado no sistema, possui várias passagens pelo crime de furto e de tráfico. Nesse momento, estão sendo encaminhados tanto o criminoso como as vítimas para a DP, para as providências legais. A vítima contou que percebeu que o acusado não estava armado. Eu estava indo fazer uma entrevista ali na Belém e estava conversando com um amigo, estava mandando mensagem para ele, falando assim, ora aí por mim, né, que eu estou indo fazer. Ele estava escrevendo, digitando, na hora que o assaltante veio e pediu o celular. E eu falei assim, não, não vou dar o celular. E ele puxava, insistia, aí eu percebi, né, que ele estava sem arma, né. Aí eu reagi, segurei a bolsa, ele puxou, tomou o celular. Ele foi pegar a bicicleta do chão para poder fugir, eu segurei a roda traseira, puxei. No que eu puxei, ele caiu. Aí eu comecei a dar chute, eu estava caindo no chão também, né. Aí eu comecei a dar chute nele. E daí, ele pulou, foi preso, hein. Mulher lutadora, manja de artes marciais e o ladrão, hein, não torceu para a polícia chegar.